Faz dias que eu não canto, que eu não me apresente em nenhum programa de TV por motivo de saúde. Tô com problema nas cordas vocais, fiz uma cirurgia, tô esperando que minha voz se normalize. Mas eu vou tocar um pouquinho, um pouquinho só, porque eu toco muito pouco, né? Tchau, tchau. É isso daí. Não dá pra fazer mais do que isso. Não posso avançar além da minha sabedoria, né? É isso. Agora vocês esperem, espero que vocês não fiquem decepcionados. E assim que eu puder, prometo que eu vou gravar bastante vídeo. Vou lá no SBT, vou na Record, vou me chamarem, tá bom? Beleza, gente? Aqui o compositor falando Sebastião Ferreira. Guarda esse nome, hein? Que esse nome vale ouro. Tá bom? Com certeza, viu? Aguardo você, viu, aí no próximo show.